Música Intenções, orações Aflições Vamos repartir Pensando bem Quantos sonhos deixamos pra trás Outros, porém Nós tornamos reais Vida bela, linda vida Só quero viver Muito tempo ainda Junto com você Vida bela, linda vida Por que não viver Muito tempo ainda Junto com você Junto com você Música Deve existir Um motivo pra continuar Aonde ir Viro pra onde voltar Indecisões Com o tempo só vem aumentar As desilusões Música 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 Música